Antes de começar essa aula, não deixe de visitar o nosso principal lá também fica nosso índice de aula, senão deixe também de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito, visitar nossas comunidades, tem link aí na descrição e principalmente comentar que é comentário de vocês que eu faço as aulas e aumenta também nossa relevância no YouTube. Então, assim, fazendo isso tudo, você estará ajudando o canal, beleza? Papo de hoje é Excel, vou abrir aqui uma planilha em branco, é algo bem simples, na verdade, nós vamos mexer no layout. É, vou começar a trazer algumas aulas agora pra você melhorar a aparência Excel, pra deixar com a aparência mais de programa e uma das coisas mais simples, mas que faz uma grande diferença, principalmente pra você ter gosto de trabalhar com Excel, é modificar o plano de fundo do Excel. Então, eu vou mostrar como é, é bem simples, mas eu vou ter que fazer algumas observações durante, é, essa, essa dica, beleza? A primeira dica é, você já precisa ter a imagem baixada no seu PC, ela ajuda bastante, embora não seja tão necessário assim, me equivoquei a dizer isso, mas é, é importante e de preferência imagens quadradas, é, mais abstratas, tal, que não pareçam que tão sendo juntadas, porque o Excel ele vai juntar essa imagem e repeti-la várias vezes durante a tela. Então, é importante que você tenha uma imagem quadrada ou, pelo menos, tente localizar uma. Para você inserir o plano de fundo, você vai na guia layout da página, em configurações da página, tem um botão dedicado a isso, que é o botão plano de fundo. Você clica nele, ele vai te dar três opções, eu já te adianto que nós não vamos mexer no OneDrive, por quê? Porque o OneDrive é o mesmo que o de um arquivo. A diferença é que ele vai abrir apenas a pasta da tua nuvem, se você utilizar o OneDrive como solução de nuvem no seu computador. Então, é a mesma coisa que de um arquivo e temos a pesquisa de imagem de Bing, que pra quem não conhece é tipo Google, só que da Microsoft. Então, eh, vamos começar pelo Bing, porque eu já tenho uma imagem no computador, então, depois eu mostrei mais no computador, só pra você ver a diferença. Pra você inserir um plano de fundo do Bing é muito simples. Você clica aqui e pesquisa o que você quer colocar. Vamos botar que você queira botar nuvens. Nuvens. Você clica em pesquisar, tem a lupinha aqui ou aperta enter. Ele vai abrir a página do Bing aqui e você olha assim a imagem que você acha mais interessante pro que você quer ali. Clica nessa nuvem aqui, tá selecionada. Eh, você tem a opção de manter marcada aqui somente Creative Commons. O que são Creative Commons? São imagens que você pode utilizar mantendo os direitos do autor. Cês não precisa pagar royalties, mas os créditos aí, assim, é legal que você dê os créditos da pessoa. Você clica em inserir. Ele vai inserir imagem, essa imagem aqui é bem grande, tá? Então, ela cobriu boa parte da tela. Ainda tem uma grade aqui que você pode ou tirar, já vou ensinar a vocês como remover, mas quando a imagem acaba, como cê tá vendo aqui, ó, ela vai repetindo e vai repetindo, tanto pra baixo, quanto para a sua direita, tá vendo? Então, em alguns momentos, talvez seja interessante você colocar uma imagem abstrata e quadrada e eu fiz uma personalizada para o canal, eu quero mostrar pra vocês. Então, vamos pra segunda forma de adicionar a imagem aqui. Vamos voltar lá em layout da página e vamos remover esse plano de fundo. Então, como é que a gente remove o plano de fundo? A gente clica no mesmo lugar que a gente clicou antes, só que agora, em vez de inserir, ele vai tá excluir, ele já modifica o botão. Então, cê clica em excluir, já foi, e clica em plano de fundo de novo. Agora, eu clico em um arquivo, eu vou na área de trabalho, eu criei uma imagem só pra isso, eu clico nessa imagem e clico em inserir. É uma imagem quadrada, ela tá se repetindo várias vezes, só que eu fiz essa imagem já com o propósito dela servir de plano de fundo. Então, você não vê as junções dessa imagem, beleza? É por isso que eu recomendo sempre imagens quadradas e abstratas. Agora, ficou esteticamente feio, o que que eu posso fazer pra melhorar isso? Eu posso remover as grades, na verdade, eu utilizo até pro padrão ultimamente, sem as grades. Então, eu vou lá em layout da página de novo, eu vou em opções de planilha e vou aqui em linhas da grade, onde tá escrito exibir, eu clico e removo. Pronto, já ficou com um plano de fundo legal, aí eu posso montar uma planilha do jeito que eu quiser aqui, só pra vocês verem como é que fica. Pronto, eu posso montar uma planilha, ela fica flutuando nesse fundo. Se eu quiser, posso remover também a numeração da coluna, das colunas e das linhas, né? Tanto o alfabeto quanto a numeração crescente. Pra isso, eu vou em layout da página, eu vou em títulos, clico em exibir, pra desmarcar e pronto. Eu tenho agora um ambiente mais personalizado, mais bonito, mas com cara de programa mesmo, ok? Isso aqui é uma dica rápida de de layout para o Excel, eh se você quiser, no fim desse vídeo tem uma playlist completa com várias aulas de Excel do básico avançado, não deixe de seguir essa playlist e acompanhar as aulas que tem lá, tem curso completo na essa playlist e também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, comenta qualquer coisa, mesmo que você não tenha nada pra falar, dá um olá que eu já vou deixar um coraçãozinho pra você, eu gosto de conversar com vocês depois da aula e esses comentários de vocês também ajudam o vídeo a ter mais relevância no YouTube, ok? Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado por sua companhia, um grande abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.